E aí, povo lindo! Quem tava com saudades de mim? Não, não, pera. Eu tô agindo como se eu tivesse sumido, mas eu não sumi. Só que faz tempo que eu não gravo uma maquiagem aqui. Fui viajar. Quem que acompanha a viagem lá pelo Instagram? A gente foi lá pra Foz do Iguaçu e foi muito bom. E tem um passeio que você faz, que você vai de barco pelo Rio Iguaçu e você passa pelas cataratas. Gente, eu fiquei com muito medo, porque eu achei que a gente ia passar por debaixo. Falei, cara, como é possível? A queda dela é muito forte, vai matar todo mundo! Mas não, a gente não passou por baixo. A gente ficou entre as quedas e molhou, tipo, muito, muito. E nesse dia tava um pouquinho frio. Daí a gente voltou de barco, tava toda molhada e acabei ficando resfriada, né, gente? Toda vez que eu vou menstruar também, minha imunidade, ela dá uma baixada. Então acaba que eu, né, fico... Menstruação, olha lá. Só tá aqui pra acabar com nozes, é isso. Eu tô aqui pra testar, povo, lançamentos, que é pra isso que nós estamos aqui, Uziu. Ó, a Vizela lançou fixador de maquiagem. Amo! E eles me mandaram nesse press kit aqui, ó. Vem nessa bolsa, que eu achei linda. Amo os press kits da Vizela, porque eles fazem press kits úteis. Tudo que eles mandam, dá pra você usar depois. Olha, quando eu falo pra vocês que eles fazem um negócio útil... Gente, sério, mandaram um leque. Sério, Vizela, eu te amo, Vizela. Eu te amo, Vizela. Vizela, peraí que eu vou fazer isso. Beleza. Parabéns pra mim. Enfim, vamos ver o que tem mais aqui. Mandaram uma cartela de adesivos, olha. Fofo, bem anos 2000, colar adesivo em tudo. O fixador, eu preciso falar dessa embalagem. Olha isso aqui, gente. Eu amei a cor. Eles, assim, não fizeram aleatoriamente. Como eu falei pra vocês, a Vizela, tudo que eles fazem é pensado. Ele já tem o pó, que é o Fix HD, nessa cor. E aí, claro, o fixador, eles lançaram na mesma pegada. Olha que lindo que é. A embalagem, ela é fosquinha. Fosca com umas bolinhas que são brilhantes. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, consegue? Tem noção? O nome dele é Real Fix. Fixador de maquiagem, ele tem resina de fixação. Um make muito mais duradoura, nutre e hidrata a pele. Tem alecrim, aloe vera, chá verde, depantenol e é dermatologicamente testado. Também é cruelty free, vegano, né? Isso, cruelty free, vegano, livre de parabeno e tem o selinho Eu Reciclo. Olha que lindo! Nossa, eu amei a cor disso aqui, uma vibe bem fresh, né? Fix, fresh, tudo. Deixa eu ver se ele tem cheirinho. Na hora de aplicar, a gente vê. Mas aí, gente, eles lançaram junto esse aqui, ó, que é o Gotas Blindagem, fixador de maquiagem. Ele dilui a maquiagem fixa e também serve como um primer, é dermatologicamente testado. Ele vai deixar sua maquiagem à prova d'água e aumentar a durabilidade. O Gotas Fix é um fluido multifuncional, profissional, que pode ser utilizado pra diluir e recuperar maquiagens ressecadas, aumentar a durabilidade e resistência, além de torná-las à prova d'água. É livre de óleo e formulado com alta concentração de resina fixadora. Nossa, gente, achei muito legal. Ele também é verdinho, ó, que embalagem fofa. Embalagem de conta gotas e ele é bem molinho, tá vendo? Ó, ele é líquido. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o resto de maquiagem... Maquiagem não, protetor solar que eu tenho na cara. O que eu acho, gente, que pode interferir, sabe? Passei uns hidratantes, bastante protetor solar. Então eu vou tirar, deixar limpinha. Tô querendo engrossar minha sobrancelha. Eu comprei até um serum de uma farmácia de manipulação, que eles mesmos fazem essa manipulação. Ela falou que é muito boa. Vamos ver, se for bom, vocês vão ver o resultado e depois eu divulgo pra vocês. Aí vamos ver, né? Nem comprei ainda, nem ficou pronta ainda. Vou começar a usar. Gente, isso aqui foi tudo. Olha. A lua me traiu. Acreditei. Vamos começar usando o fixador antes da maquilagem. Vamos ver o cheiro, o spray. Ele é um vaporizador. No final ele dá uma mijadinha, parece, ó. Sobra um restinho. Gente, que cheiro delícia. Nossa, ele é um vaporizador. Vizela. Meu Deus, que cheiro de maquiagem milionária. Nossa, perfeito. É uma fragrância, gente. Muito sutil, que não vai incomodar. E tem um cheiro de maquiagem, sim, milionária, de verdade. Eu amei o vaporizador. Sente a riqueza desse spray. É isso que a gente espera de um fixador de maquiagem. Enquanto o fix aqui seca no meu rosto, eu já vou misturar o diluidor de maquiagem. Porque ele disse que recupera a maquiagem ressecada. E visela, a sua pomadinha, que eu sempre amei, ressecou. Ressecou muito, mas, gente, eu tenho esse aqui pelo menos uns três anos, então, né? Olha só, ela até diminuiu dentro da embalagem. Fiz uns furinhos aqui. Vou pegar ela sem diluir, pra vocês verem como que ela tá pigmentando. Não pigmenta. Agora a gente vai pôr uma gotinha desse diluidor. Uma, duas gotinhas. Pigmentou. Pigmentou fraquinho. Eu achei que não... Tem que dar um tempo aqui pra diluir, né? Esse daqui tá muito ressecado, cara. Como se... Se tivesse estragado. Tá dura que nem pedra. Nossa! Tá dura que nem pedra real. É, eu acho que não vai dar muito jeito, não, nessa pasta aqui. Ela já era, gente. Isso aqui é lixo, gente. Lixo. Não tem outra pasta dura pra gente testar o diluidor. Mas eu vou diluir a base. Enquanto isso, eu vou fazer a sobrancelha com outro produto. Que é esse aqui, ó. O Hello Brow. A lapiseira de sobrancelha que eu levei pra viagem. É muito prático, gente. Muito. Ele tem uma escovinha na ponta. Inclusive, a gente fez uma publicidade maravilhosa lá no Instagram pra esse... Pra essa lapiseira. Vocês viram o vídeo? Com vai ver nos dois mil loopings de milhões. Pois é. Ó, só um pouquinho. Tá vendo? Só pra dar aquela... Aquele chablauzinho. Inclusive, gente. Tenho dois eventos pra ir hoje. De maquiagem. Vou no evento da MAC Cosméticos. Eu fazendo assim na lente. Parabéns. Parabéns! Vou no evento da MAC Cosméticos. Depois no evento da Riachuelo com a Pruve. E aí a maquiagem precisa durar. Já vou usar esse produto. Então, o que a gente vai fazer? Vou usar a base satin e vou diluir ela, tá? Ó, a base tá assim. Vou colocar aqui duas gotinhas pra deixar ela mais fininha. Acho que como eu coloquei bastante base, eu vou botar mais uma gota aqui. Gente, o fixador, ele deixa um grude bem bom na pele. Um grude colento mesmo. Me lembra bastante o fixador da MAC. Uf, como que é o nome? O fixador da MAC? Nossa, eu esqueci, gente. Estúdio Fix. O grande fixador que a gente conhece. Que deixa esse grudinho cola na pele. E que gruda muito bem a maquiagem, né? Ele deixou bem assim. Vou espalhar com um pincel fofão. Dando batidinhas mesmo. A base ficou bem fininha. O pincel fofão é pra deixar o acabamento da base mais natural, tá? Eu não quero passar a esponjinha. Um minuto depois. Eu aqui com a esponjinha. Eu quero ver como que aplica com a esponjinha, com esse diluidor. Realmente, a base fica muito fininha, gente. Muito. Diluímos, né? Óbvio. Passando aqui já o restinho da base como corretivo. Nossa, eu amei. Amei que a base não perde a cobertura. E ela fica muito fininha, gente. Isso daqui, pra quando você quiser uma pele mais natural. Mas que ainda assim quiser cobertura, esse diluidor vai diluir a maquiagem, deixar ela à prova d'água e mais resistente. Tipo assim, o produto perfeito, digamos. Perfeito, Visela. E esse não tem cheiro, tá, gente? Absolutamente cheiro de nada. Sabe o cheiro do nada? É isso. Nossa, amei que a base ficou muito fina. A minha pele tá com bastante viço. Por quê? Porque eu passei bastante fixador antes, então ele dá bastante brilho, né? Bastante, bastante. Vou deixar essa base secar, porque agora eu tenho isso aqui. Ah, gente, deixa o like aí no vídeo, tá? Vocês deixando o like e um comentário, pelo menos um comentáriozinho. Quando vocês fazem isso, vocês ajudam muito a gente. Porque YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e... Como que é? Divulga mais, sabe? Bom, a pele já tá aqui, ó. É isso. Tá vendo como ela deixou bem viçosa a minha pele? Assim, se você não quer esse brilhão, você vai ter que tacar bastante pó. Ou você vai ter que aplicar menos antes da maquiagem. Foi uma opção minha, tá? O fixador não é obrigatório você usar ele antes da maquiagem. Você pode usar ele depois. Ou, tipo, quando passa a base, passa o fixador. Depois passa o pó e mais um pouco de fixador. É muito a seu critério, viu? Depende do que você goste. Vou fazer um negócio. Vou tacar mais corretivo aqui pra gente selar com pó e passar o fixador por cima pra ver como vai ficar. Deixa eu achar o pó. A louca procurando pó e o pó tá aqui na minha frente, né? Vamos usar o Power Fix HD. Eu não sou muito fã de pó branco, tá, gente? Porque o branco geralmente me deixa desbranquiçada. Eu gosto do pó quando ele é assim, ó. Peroladinho. E não esse branco branco. Ele é bem fino, né? Nossa, muito fino. Eu nem lembrava como que era esse pó da Visela aqui. Olha isso. Parece uma maisena, gente. De tão fininho que é. Ó, Visela. Não me esbranqui, isso que eu não vou passar pano, hein? Nossa, ele é muito fininho, gente. Chocada. Ele suga toda a oleosidade. Tá vendo? Loucura. Eu não achei que esbranquiçou, não. Ele quase que sumiu na minha pele. Tirou todo o meu brilho. Nossa, gente. Gostei. Não esbranquiçou a pele, não. Tinha esquecido como ele era, tá, gente? Como se eu estivesse testando ele pela primeira vez hoje. Muito fininho. Só que a minha olheira, gente, ultimamente tá terrível. Eu tô sentindo. Não sei pra vocês aí na câmera. Mas, pessoalmente, ela não tá com uma cobertura muito boa. Apesar de eu ter passado o corretivo, eu senti que ele trouxe um pouco de volta a minha olheira. E o corretivo que eu tô usando é o da Nars. Ele é maravilhoso. Então, tem que ver essa parte aí desse pó. Porque ele ficou bem seco, sabe? E parece que eu trouxe minha olheira de volta. Passar mais fixador agora. Nossa. Nossa, gente. Sério. Que experiência. De verdade. Gostei muito de ser uma bruma. De ser uma... Um vaporizador. E o cheiro é impecável. Vizela, vocês arrasaram. Eu amei. Me trouxe sensações. De verdade, gente. Esse aqui eu gostei demais. Agora, o meu momento. Sério. Parece que é de tudo. E é isso. Ele tira um pouco daquele aspecto de super pó. Tá vendo? Temos uma make fixada. Vamos continuar a maquiagem, que eu tenho outras coisas pra testar. E aí, mais pro final do vídeo, eu vou deixar pra vocês as minhas considerações finais e primeiras impressões desse lançamento. Olha só. A TB Make me mandou essa necessaire fofa. Com um delineador carimbo. Eu mostrei pra vocês nos stories, ó. Que é o Quick Liner 2 em 1. Quick Liner é o quê? Você fazer um delineado mais rápido, né, gente? Como que é? Pra te... Pra te se ficar nossa vida. Trazer mais praticidade pra gente. Eu achei a embalagem fofa. Esse rosinha aqui. Uma das pontas é um carimbinho pra fazer o gatinho. E a outra ponta é a caneta delineadora normal. Então a gente vai... Isso aqui não é tipo, nossa, todo mundo já viu isso aqui, né, gente? Mas tem uns que são muito ruins. Eu quero ver se esse daqui é bom. Então, vou fazer o cantinho aqui. Se você dobrar demais, você vai carimbar o seu olho com essa parte aqui, ó. Tá vendo essa bolinha que fica entre o carimbo do gato? Pois então. Faça o que eu fiz. Ok, meninas? Ok? Estraguei a minha maquiagem. Calma. Bom, vamos com mais jeitinho agora. Caraca! Não! Eu não forcei, não. Olha aqui. Carimbou com a bolinha que fica embaixo. Ó. Aqui. Funciona. Não, pera. Aqui funciona. Ó. Foi isso que aconteceu. Tá vendo? A bolinha carimbou. O que não era para carimbar. Olha, se for difícil ter bem-make, não vou passar por ano. Se você vai carimbar o seu olho. E é tão fácil assim de carimbar com essa bolinha, então não é bom não. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Devagar. Chegar bem pertinho pra vocês verem. Cadê meu espelho? Tô parecendo uma barata tonta hoje, procurando tudo aqui. Foi. Mas, gente, mesmo assim, eu senti que deu uma carimbada, tá? O gatinho não ficou com a pontinha perfeita, não. Me ajude, que eu ainda vou usar essa maquiagem pra gravar um vídeo. Nossa senhora. O quick liner se transformou no slow liner. Não deu muito, viu, gente? Pra ser quick. O que aconteceu? Esse carimbo, ele não é prático, gente. Essa bolinha que tem embaixo, que também carimba os olhos. Ó, vou fazer aqui. Ó, agora deu certo. Acho que é questão da gente pegar o jeito, sabe? Sabe o que eu acho desses quick liners? Aquele tipo que tem a pontinha do gatinho bem fininha. Sabe? Já tem a pontinha certinha. Será que é difícil de fazer? Ó como ficou esse. Aqui eu já puxei bastantão. Esse aqui ficou minúsculo. Um ponto positivo é que esse delineador aqui, ele é muito pigmentado, viu? Bem pretão. Olha. Parece que eu chorei, né? A ideia era fazer algo lindo, gente, mas hoje eu não tô inspirada na boniteza. Deixa eu falar pra vocês, sendo muito sincera, tá? Cadê você, delineador? Não foge, que eu tenho coisa pra falar de você. O delineador fugiu, gente. Ou eu perdi, né? Enfim, em algum lugar que eu não tô achando. Mas ó, o carimbo, ele por ter aquela bolinha, se você for com muita força, vocês viram o que acontece. Então, você tem que pegar a prática dele. Eu não amei, tá? Não achei... Ah, aqui, ó. Tava na minha mão. Eu não amei. Na mão fica bom, gente. Mas na hora de fazer no olho, não é aquela coisa. Olha, fica certinho na mão. Eu acho que você tem que só fazer isso aqui, ó. Pá. No olho. Vou testar mais. O que eu menos gostei foi a grossura dessa ponta. Ela é muito grossa. Então, se você é uma pessoa que não tem habilidade pra fazer delineado, você vai sofrer. Se você quiser fazer um delineado fininho, você vai sofrer. Porque ela carimba muito. Ela é muito grossa. Então, eu sofri, gente. Não tava filmando pra vocês, mas tive que apagar várias vezes aqui o delineado. Ele é bem pretinho. Mas conforme você vai usando já, eu já senti que ele foi perdendo um pouco daquela pigmentação dele, gente. Então, eu tive que reforçar aqui. No primeiro, o olho ficou bem pretão. Já no segundo, eu achei que ficou mais falhado. Então, é de se analisar. Não sei. Vou deixar você de canto por enquanto. Não amei. Tá? Não amei. Lembra aquela época que a gente fazia... Aquela época curta, né, gente? Do Gabezank 2.0, com aquele cenário super... Vou deixar aqui a foto pra vocês. Essa época. Que a gente tinha uma latinha de produtos que eu não tava amando. E eu colocava eles nessa lata. Então, vamos imaginar que existe essa lata aqui. E produtos pra ficar ali de cantinho, por enquanto. Mas, ó. Fiz até um verdinho aqui na ponta. E agora? Olha o que eu tenho aqui. Maiana Beauty me mandou esse batom que ela fez com brilho. Era pra ele estar aqui no meio da caixa, né? Mas perdeu aqui. Gente, olha que caixa linda. Ó. Eu amo esse brilho. Lindo, né? Ele é um batom de brilho, gente. Ele é um batom bem pesado. Ó, essa é a embalagem dele. Que fecha assim, tipo imã. Ai, acho chique essas embalagens pesadas. E olha a beleza desse batom. Esse momento é só dele. Brilho e batom. Olha isso. Sério. Eu sempre quis ter um batom com brilho desse jeito. Olha isso. Ele é lindo demais. E bom, a ideia é isso mesmo, gente. É um batom brilhoso. Porque a Maiana ama batom com brilho, né? Ela usa bastante. E ela quis trazer pra marca dela. Esse negócio que é meio que a marca registrada dela, né? Ela ama esses negócios com brilho. O cheiro é delícia. Lembra os produtos da MAC. E vamos aplicar. Vamos ver como fica na boca. Nossa, esse brilho aqui ficou horrível. Acontece. Ele é um vermelho meio que metalizado, sabe? Olha que lindo que é. Vamos ignorar o meu olho que tá horroroso. E a minha pele que é super mate. E vamos focar no batom. Olha. Nossa. Não, maravilhoso. Gente, amei. Ele pigmenta muito bem. Acho que entra batom aqui. Não, não entrou não. Pigmenta muito bem. Muito gostoso, muito macio. Nota 10 pra esse batom. Ó. Vamos falar dessa maquiagem que eu fiz? Que eu não tô aguentando me olhar ali pelo retorno. E desculpa, gente. Fali com vocês hoje. Eu não amei a maquiagem que eu fiz. Duas coisas aqui. Esse brilho e essa pele tá muito mate. Esse pó, gente, realmente, ele matifica muito a pele. Então, pra você que tem a pele oleosa, provavelmente você vai amar esse pó. Eu com a pele mais seca já não amei porque ele matificou muito a minha pele. Eu tô me sentindo feia, sabe? Quando a pele tá com aquele aspecto de seca demais. Então, não amei, gente. Não amei, mas mate ficou. Pra isso, deu certo. O fix, ele não deixou a cebosa. O pó foi tão bom que não deixou o fixador mesmo por cima com a pele mais brilhosa. Vou fazer um negócio aqui. Vou aplicar mais nesse fixador pra ver se tira esse aspecto. Ai, que delícia. Sério, não sei explicar. Que delícia. Cheirinho bom. Olha, seca muito rápido esse fixador. Não vai ser um problema pra você que tem pele oleosa, que tem fixadores que dependendo, fica bem oleosinho. Não fica oleoso. E eu gostei bastante. Gente, o que vai acontecer? Eu vou gravar outro vídeo agora. Vou pros eventos à noite e vou fazer outra maquiagem. Mas eu... Aqui, pra vocês é na sequência. Na sequência, vocês vão ver como que essa maquiagem durou com o fixador indo pros eventos. Então, é com vocês. Pô, são 3 horas da manhã. Eu acabei de chegar em casa. Ou seja, foi um belo de um teste de resistência do fixador. Eu fiz uma make mais leve. Vocês viram aqui, ó. Eu passei pouca base. Mas em... Olha só. Fui em dois eventos. E o último foi, tipo, uma balada. Meu Deus, me senti muito jovem indo na balada. Com o Pedro Sampaio. Tipo assim, seca, né, amigas? Mas, ó... A pele tá intacta. Pra não dizer que tá perfeita, em alguns lugares borrou. Mas é porque acontece de dar uma carimbadinha da máscara de cílios. Tô vendo bem aqui no cantinho. Mas, gente, olha isso aqui. São 3 horas da manhã, meu amor. Eu me arrumei. Era... Que horas que foi? 4 da tarde. Isso aqui é quase que 12 horas de maquiagem, tá? Então, pra mim, o fixador da visela está aprovadíssimo. Um beijo. Tchau.